10 metros Nossa, e agora? Pera Pera, dai, Diogo Ai, Diogo, ta ai já Ta ai É ele, Guedes, é ele, é ele Cara O que você acha? Vamos, papá O que você acha? O que você acha? Voo Parabéns Que parabéns Não tava nem rodando essa pressão aqui, ó. Fecha mais ainda. Ficou pra cima, não. Agora o PT, foi pra cima. É feche, ó. Ó, cabeceado aqui. Chega aqui, é um pulgo. Olha, pô, meu. Tá tão no fundo, não? 250 metros, só sei. Aí bateu nos 180. Caralho, desce. Eu acho que é, viado. Tomara, né? Corizão, poteira, né? Olha, tem que tirar com a sua mão, velho. 27 metros, velho. Olha lá. Papai, é, velho. É? Olha o pego, viado. Na mão, na mão. Dá pra parar na mão. Vem. Na mão. Olha lá, ó, zuzão. Na mão. Eu não sei pra aquela que solta a pressão aqui, cara. Se ele puxar, vai. É ele mesmo, velho. É ele mesmo, velho. Ah! Saiu, moleque! Saiu o primeiro, viado. Saiu! Uhul! Ah, moleque! O valeiro de Japão, moleque! Ah, é nois, moleque! Foi o finalizado, moleque! Uhul! Caralho, viado! Ai, gente, você tem mensagem de igual aqui, viado. Tô na mão. Tô na... Tô na... Tô na... Eu vou recolher e tirar... Tira a isca que tá nela. Tira a isca que tá nela. Tira a isca que tá nela, hein, velho. Ah? Olha, não enrola, viado. Não enrola, velho. 18 metros. Uhul! Tomou linha, tomou linha, tomou linha. Ah! Tá do contra cara, rapaz, é grandinho hein, não, 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 tá tomando linha caralho, é grandinho, é grandinho, é grandinho Olha a varinha, capô, puta que pariu, você parou de enrolar, não, 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 capô, não pode, não pode, tem que deixar, você assistiu um tutorial do canal, ele falou assim ó, senta a pressão e deixa chorar, tá ligado, se frouxar ele, eu confirmei, 130 de novo, 130 metros, olha, vai rasgar velho Ou vai rasgar, vai arrebentar a linha 90 metros, 80 metros 80 metros, 10 É grande já, ou pegou de lado 50 metros 30 metros 20 metros 15 metros 10 metros 15 20 Tá na mão papo! Vai realizar também, véi! É nóis, mias! Rapaz, rasgou ele fora fora. Quem foi? Que foi isso aqui? rapaz, o outro era maior, velho devagar, é devagar, não é nem rápido naquela pauleira não não? não Não, 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 não não, 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 não